Vai em banguela, né, que vai embora. É, bora. Vamos pra mais um, vamos pra mais um. Talvez hoje eu me acostumo a andar com a luva, senão o reabolo é no meio do caminho. Vamos pra mais uma pedalada. E aí, meu filho? Abre a ilhazinha hoje. Galáxico ali na frente. Assim que estamos aqui. Vai em nova. Altura na bike. É, lá dentro do pé. Já deu umas pedaladas na janela antes. Tinha diferença grande já. Da que ele tinha pra essa aí. Isso aí, os Galáxicos, graças a Deus, tudo evoluindo. Isso aí significa aí que tá gostando do esporte. Tá investindo nele. Ou as consteladas de vaca da porra. Ah, agora segui. Pois é, a gente dá um balãozinho pela branca de novo. E depois destino ali o açude. Pra poder esticar as pernas. Rapaz, seja na BR, seja no mato. O vento é forte. Corrinado igual. Tem vento aí, né, Galáxico? Rapaz, mano. E pra essas bandas aqui, sempre eu fico com medo de arrancar a queda. Só porque eu arrancei demais o Galáxico. Mas, não é? Enrollamento tão preso, né? Tem banguela não, né? Tem não. Rapaz, mano. Simbora. Aparelante. Rapaz, rapaz! Vamos lá. 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 a outra descida descida boa é bom demais a gente andar no canto que a gente conhece o que a gente já está acostumado dá para dar um lado em cá, 40kmh por hora a gente não vou ter descido ali o que eu vou ter? eu vou ter. A ver a puzinha não chega. porque eu tô cansado também tá tão bem aí E aí E aí, na entrada tem essa, vai levar mais fechado. Espera aí. Vamos lá. O Galáctico. Quase meia hora já esperando o Galáctico. Oxe, Maria. Aí ele vê o vídeo já quase não. Eu tô aqui uma rotatuzão. Esse aqui gosta, é registrado. Aí ele que nem conhece, tá colado. O Joá tá caindo os dentes andando mais eu nessa rota aí. Alô, Galáctico. Só tem tudo. Cadê a rapadura? Galáctico é o nosso apoio. Tá perigoso demais. Hã? Quando eu menos descuidou a se ratar na cola. Eu tenho medo é de... Pedra. Não, pedra não. Uma moto, uma... Não dá tempo que o cara dizia não. Não é pra lona. Até o barulho do vento dá pra ouvir. É o barulho do vento dá pra ouvir. Não segura não aqui, mano. Pode frear os dois. É derrapa mesmo. É, se frear pra travar, não segura não. Derrapa mesmo. Que desliza. Como é que é uma rapadurazinha e terminar. Agora sim, né? Uma desliza fechada. É. Mas dá aquele balãozinho, aí sobe pra ir pra lá. Tá cedo ainda. Vou botar tudo seco. Aqui no inverno é massa que as matas ficam bem fechadinhas. Lama também. Quem é uma poça d'água aqui... dura o inverno todinho. Vem aqui, ó. Que é onde passa o riacho, né? Deixa eu arrago aí. Aqui tem um segmento. Que é daí da entrada até a saída lá. Perna hoje pra fazer, né? E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Os balãozinho ainda é chato. Que legal é que seja o canote. Lava aí ela ainda. Antes de tempo. E aí, ó. 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 Feliz. E aí, ó. as forças estão acabando papaii 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 buraco e também no quadro era uma mata fechada mas foi tudo e aí e aí e aí e aí e aí opa rapaz limparam tudo não foi galáctico aí oi jota ficou foi foi galáctico limparam foi tudo não foi limparam foi tudo aí aí cabia só bicicleta e mal e aí e aí oi e aí e aí e aí e aí e tá quase puxado e já já melhora e tá quase puxado Get out of here. Woo! Vamos lá. 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 Eu acho que a rapesta é longe. Vamos lá. 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 É reto né? É reto? É. É tu que manda aí, tu que sabe o que é. E essa, pra sair lá perto da tua casa, nós vamos também. Aumenta, bode. Hã? Faz a mesma coisa. É? Ó o que fica melhor pra ti aí. Agora aqui mesmo. Porra. Por aqui é aquela que sai na parede, né? Aí sai na subestação, é isso? É? Bora. Opa, chato. Dobra, né? E o primeiro a gente ia por ali, não era? Agora tá cheio de água. E o primeiro a gente ia por ali, não era? E o primeiro era por ali, não era? Foi nessa. Pra bicicleta, meu filho. Foi nessa. E aí? Não era pra bicicleta, não era pra cair. O vento Obrigado. Obrigado. E aí está com o refeixado. Obrigado. 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 Só usando a alta. E já é 5 e 20. E na parede. Aí foi bem ligeirinho. Foi bem ligeirinho. Aquele dia que a gente veio com o Luís só falta onde chegar. 5? É. Aí saímos de lá com 20. Deu mais mano. Saímos do lado da coisa lá ia dar 20. 27, 400. Pois é, 7 km. Quer sair na pista. Pode entrar aqui logo né. É aqui né. Vamos lá em cima da parede do ar sujo. Vai lá agora. Aplausos. 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 O que é a barra dura? Ah, o carro tá só de ficar amarelo. Ah é, com a laranja. É a barra do Assis agora. Uma Lotus. Criar um dos. Fechado com Deore. Deore 6100 com K7. Sunchard. Já tô dando o tubo já. Pneu Icon. Vai, que vem a massa. Só lá. Olha aí, Leandro. Por que você gosta de mostrar e tudo? Não sei se... Quando o esporte vale a pena, a pessoa... Inverte mesmo. Inverte porque a tendência da pessoa é querer evoluir. Então me invento. A pessoa querer evoluir. Graças a Deus, meus amigos do dia, então... Deu não, Galáxica? Foi bom. Foi na André, né? Ou eu fico bom ou a bicicleta de saco. Fica, cara. Tchau. Sabe o que levantar o pneu é igual a Albina? Sabe o que ele levantar o pneu é igual a Albina? Sabe o que ele levantar o pneu, Jota? Igual a Albina? Olha a arrumação. O diabo é que tá aí fazer aí, homem? Olha a arrumação do Galáctico, meu Deus do céu. Tá descendo, eu quero ver ele faltando. Aí de bicicleta, mano. Olha a arrumação. Ele é lá pro nome. Ô, velho doido. Ele é lá pro nome. 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 Deus quiser, nós A minha idade aqui Tá bom, você tá até subindo a parede do açude, você tá A minha idade mais velha da turma é eu que tem 48 anos pra andar mais esses cavalos aí, tu é doido? Eu tenho que fazer o exame de coração pra ver se meu coração tá firme Ganhar um bico Aces? Valeu, meu filho Você é maguinho Você é educador físico Ainda mais aqui no com o homem já Tocou de bike agora Cacete e tudo O homem tá voando Valeu, até a próxima Obrigado pela trilha aí Show Valeu, meu filho Pois é, a gente fez trilha trilha A voar 6 Fiquei lá da casa Dei, lá da casa dele pra cá Pra minha, dá uns 6 km Ai, agora voltando aí dá uns 5 Vai valer mais de 40 ainda Agora a gente vai pra casa Dá algum pulinho ali na toca do coco Ninguém nunca mais foi lá Depois a gente vai pra casa Vambora Ver o galáctico ali Subindo Rapaz, até que hoje as luvas não Não me incomodaram não Pelo contrário, gostei hoje Vamos lá A cidade de Vô A cidade de Vô A barra que eu treino hoje foi bom, viu? Estava treinando para o pior, será, é? Mas a peste está assim mesmo, viu? Uns quatro treinos desse aí. A média ali estava dando 30 e pouco, mas é a média de andar na pista. Agora ia para as retazinhas, 40. Ai! Bora! Yeah! E aí, galera, que tamanho desse conto, não é, gente? E aí, galera, que tamanho desse conto, não é, gente? É bom, viu? Profizinho, botar dinheiro, comprar um boscato, afinal do ano. Bora aí. Vou comprar pelo menos uma relação, hein? Para cada moedinha, depois. Só os trocos. Mas é isso aí, vamos por aqui. Ai, se Deus quiser, amanhã tem mais. Essa semana ainda tem... Hã? Tem feriado. Amanhã? Amanhã aqui é bom? Sim. Amanhã é para a gente desfilar. Amanhã é, 7 de setembro. Sim, para a gente desfilar de bicicleta. Nossa, que porra. Felipe. É! Felipe! Vai pagar o dinheiro um pouquinho para nós? Felipe, foi uma graça. Valeu, gente. Fui! E aí E aí E aí